Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu tiro o jogo, ye ye Que Por repente esta fica e outra critica Hoje nada foi dita, puta pensa não vou Flor, consigo, por que? Lamenta-me, por que? Eu vou me dar o bairro Vamos dar o furo Quero manchar, me flores, pera confessa antes de ingaricar Vem que pano fica, e nunca te lori com nada E eu nunca se fome, se quem na mo Minha bebo é bita frado, mãe emigra A minha cabeça fui me que cria, não dique Um coxo um homem tão pobre, sorinheiro que é teu Um coxo um homem tão Paz, chiba Puzo, esfuma na tua essa tipo de gozo Soco La água está na barra, o sol em tu não se calça Se focar uma lembrança Por trás Talvez pali, pali te atora Talvez feliz, talvez não te anoya Se acessa na Paris Ou madrugada na Lisboa Tenclama agora, vai chão, boy Brown skin Girls Girls Me cada um Tênis trabom Tênis trabom Tênis trabom Nana Tênis trabom Amarilla Jumani mata Madalena Tristeza que me aguanta corazón Ponte Ponte Que Que Ponte Mãe 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 Tênis trabom Nans Mãe Mãe Tênis trabom Tênis trabom O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?